Olha, eu não gostaria de ter ações da Lionsgate nesse momento, viu? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um domingo para falar sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Não se esqueçam também de dar um hype aí no vídeo para que ele tenha um alcance melhor aí nessa selva chamada YouTube. Bom, pessoal, temos aí um final de semana aparentemente agitado porque temos três grandes estreias que agradam aí três tipos de público bem diferentes, mas a verdade é que a situação não muda muito quando a gente fala sobre os grandes campeões do verão ou, na verdade, o grande campeão do verão que é a Disney e a Twin Century Studios e a gente tem uma pequena reviravolta, já que a liderança volta aí para o Deadpool e Wolverine, o filme do Sean Levy para a Marvel Studios, que tem mais um final de semana excepcional com uma queda praticamente inexistente, trazendo 18,30 milhões de dólares, para um total doméstico de 577,203 milhões e, no mundo inteiro, 1,211 bilhão. É realmente um fenômeno, é um golpe tremendo aí da Marvel e da Disney que está tendo agora no 2024 muito revitalizado, muito melhor do que o ano passado. E o Deadpool Wolverine segue aí na sua escadinha do MCU, né? Ele já entrou no top 10 da franquia, ele conseguiu superar o Capitão América Guerra Civil de 2016 e ele deve, nos próximos dias, talvez hoje à noite mesmo, superar o Homem de Ferro 3 com 1,211 bilhão, colocando ele agora como próximo passo, aí sim é uma montanha difícil de subir, superar o Pantera Negra do Ryan Coogler, que tem 1,350 bilhão, esse daí eu tenho minhas dúvidas se o Deadpool Wolverine vai conseguir triunfar, né? Mas eu imagino que, pelo menos, chegar na casa de 1,3 bilhão, ele deve conseguir. E olhando um pouquinho no macro, né? Ele é atualmente o 26º maior filme de todos os tempos, ele vai se tornar o 25º quando ele passar o próprio Homem de Ferro 3 da Marvel. Então, o céu está sendo o limite para o Deadpool Wolverine, né, pessoal? Eu imaginei que ele não voltaria para o top 1, mas temos aí mais uma liderança do filme do Sean Levy e ele está sendo aí o filme a ser superado nesses próximos meses. Então, deixe nos comentários depois qual vocês acham que vai ser o número final de Deadpool Wolverine. Em segundo lugar, ainda falando sobre Disney e Twin Century Studios, temos a segunda semana do Alien Romulus, filme do Fé de Álvares, que teve uma queda bem brusca de 61% na sua segunda semana, fazendo 16,20 milhões de dólares, um pouquinho atrás do Deadpool Wolverine, para um total doméstico de 72,64 milhões e no mundo inteiro, 225,4 milhões de dólares. É uma situação ok nos Estados Unidos, está bem alinhado com o próprio Alien Covenant de 2017, mas o mercado internacional, em especial a China, devorou esse filme. A China é responsável por 73 milhões de dólares da arrecadação do Romulus, então o filme está sendo um tremendo sucesso por lá, ele deve fazer 100 milhões de dólares só na China. É um dos melhores sucessos de Hollywood na China em muito tempo, ainda mais nesse período de pós-pandemia, e ele está muito perto. O Alien Romulus, em uma semana, conseguiu superar a quadrilogia Alien inteira e os dois Alien vs Predador para se tornar o terceiro maior filme da franquia. É uma questão de alguns dias de 15 milhões de dólares para ele superar a bilheteria total do Alien Covenant, que foi de 240 milhões, e quem sabe, né, não sei se isso é possível, ele ficaria atrás do Prometheus, que tem a marca de 400 milhões. Eu não imagino, talvez, né, a China está sendo muito forte, que o Alien Romulus possa chegar na marca de 400 milhões, mas ele confortavelmente deve chegar na casa de 300 milhões, uns 350, 360. Vamos ver, né, vamos ver como que a China vai continuar respondendo o Alien Romulus, mas com um orçamento de 80 milhões de dólares, o filme do Fred Alvarez vai acertar as contas nessa semana e trazer lucro de volta para a saga do Xenomorph. Então, com toda certeza, veremos mais filmes do Alien nessa divisão da 20 Centro Studios e da Disney no futuro bem próximo. Em terceiro lugar, mais uma vez, temos aí o romance É Assim Que Acaba, produção da Sony Pictures com a Blake Lively, que teve mais uma queda de 50%, trazendo 11,85 milhões, e um total doméstico de 120,82 milhões, e no mundo inteiro, um valor impressionante de 242,60 milhões de dólares. É o segundo maior filme da Sony este ano, eu agradeço a correção, porque no vídeo da semana passada, eu falei que esse ia ser o maior filme do ano da Sony, né, depois do Ghostbusters ter sido um resultado bem agridoce, mas havia me esquecido de Bad Boys até o fim, óbvio, né, que eu nem associo a Sony, eu associo a Will Smith com uma marca própria. O filme lá teve 400 milhões de dólares, e eu fico me perguntando se a adaptação aí, né, do livro da Colin Hoover, Colin Hoover, vai conseguir chegar em 300 milhões de dólares, né, tá sendo um dos sucessos surpresos da temporada. Eu duvido, né, eu pelo menos não fazia ideia, que esse filme conseguiria entrar aí, num número tão agradável, tão lucrativo, ainda mais considerando o orçamento de 25 milhões de dólares. Ele já vai praticamente fazer 10 vezes o valor de investimento. Isso é um sucesso. Em quarto lugar, temos a primeira das três estrelas da semana, entrando aqui no top 10, que é o Pisque Duas Vezes, filme que marca a estreia da Zoe Crabbs na direção, lançamento da MGM nos Estados Unidos e Warner Bros. no restante no mundo. O filme aí estrelado pelo time inteiro em Naomi Ecke, trouxe 7,32 milhões de dólares. Um valor não muito bom, pra ser sincero, né, imagino que você espera pelo menos 10 milhões pra cima, dois dígitos pra cima, mas considerando que o filme custou 20 milhões de dólares, ele tem uma possibilidade de talvez trazer um investimento de volta. Não tem números internacionais do Pisque Duas Vezes, ele já estreou no Brasil também. Eu assisti, né, alguns dias atrás, e eu vou trazer um vídeo completo sobre o filme, mas eu posso adiantar que eu não achei essa Coca-Cola toda que o pessoal falou, tive alguns problemas com ele, mas veremos como que o público vai reagir. E fechando o top 5, uma outra estreia de surpresa aí, que fez mais do que eu tava esperando, que é o drama A Forja, o poder da transformação, co-produção aí da Sony Pictures com a produtora Afirme, que trouxe um valor bem impressionante de 6,60 milhões de dólares, considerando o número de salas, e é um spin-off de outro filme dessa produtora de cunho religiosa, do War Room, que é uma dessas histórias aí de transformação de vida, né? Não tenho muitos detalhes, não me interessei muito, mas A Forja estreia no Brasil, nos cinemas, em 26 de setembro. Quase que esse filme aí superou o próprio Pisque Duas Vezes, hein? Eu tava esperando uma estreia dele abaixo do top 5, mas superou as expectativas, teve uma nota A positiva no CinemaScore, que sempre ajuda esse tipo de filme. E dando uma olhada no restante do top 10, em sexto lugar, finalmente saindo do top 5, o Twisters trouxe mais 6,20 milhões de dólares, pra um total doméstico de 248,67 milhões, e no mundo inteiro, 343,77 milhões de dólares, praticamente já assinando aí o break-even pra finalmente conseguir se pagar. Em sétimo lugar, o relançamento do Coraline e o Mundo Secreto da Laika ainda tá aí, com mais um ótimo valor de 5,01 milhões, pra um total doméstico do relançamento de 24 milhões de dólares, e o valor doméstico total do filme de 2009, subindo pra 106,917 milhões, e no mundo inteiro, 157,668 milhões. Em oitavo lugar, temos a estreia do Corvo da Lionsgate, filme do Rupert Sanders com o Bill Skarsgård, com um valor bem desanimador de 4,60 milhões de dólares. É um valor ainda abaixo da estreia do Borderlands algumas semanas atrás, que coloca a Lionsgate numa posição bem complicada, nada positiva, e também, né, comparando esse Corvo com o clássico de 94 do Brandon Lee, 4,60 milhões de dólares não é nem a metade que aquele filme fez, já que ele abriu na casa de 11 milhões de dólares no período de maio de 94. É também a pior abertura da carreira do Rupert Sanders, que tinha começado muito forte na casa de 50 milhões de dólares no Branca de Neve e o Caçador em 2012, e já tinha tido uma queda bem expressiva na casa de 11 milhões no Ghost in the Shell, vigilante do amanhã em 2017, e agora temos aí esse Corvo, que tem um orçamento de 50 milhões de dólares, já começou muito mal, ainda não tenho os valores internacionais, devo trazer no vídeo de bilheteria complementar, mas poxa vida, que fase em Lionsgate, que fase? Ainda teve aí esse escândalo do Megalopolis com o review falso, e o Megalopolis provavelmente vai ser um fracasso de bilheteria também, vamos ver, né, todas as fichas aí vão ser depositadas na biografia do Michael Jackson do ano que vem, e podem ter certeza, John Wick 5, depois dessa sucessão de flops, vai acontecer. Em nono lugar, meu balado favorito 4, trouxe mais 4,40 milhões, para um total doméstico de 348,28 milhões, e no mundo inteiro, 854,913 milhões. E em décimo lugar, o Divertidamente 2, trouxe mais 2,10 milhões, para um total doméstico de 646,31 milhões, e no mundo inteiro, 1,649,000,000,000. Mas é isso, pessoal, esses são os principais números e informações no vídeo de bilheteria de hoje. Fique ligado aí no canal, porque nessa semana vai ter muita coisa, como sempre, eu ainda não fechei a agenda, mas eu posso garantir que vai ter vídeo sobre pisca e duas vezes, uma retrospectiva sobre os projetos cancelados do Corvo, que vai render um vídeo muito legal, Transformers, né, tamanho especial do Transformers, eu vou assistir o novo Hellboy também, né, Hellboy e o Homem Torto, eu não sei se vai ter embargo desse daí, mas eu trago novidades, eu queria muito fazer um vídeo sobre os três Hellboys anteriores, os dois do Guilherme Del Toro e aquele, né, do Neil Marshall, não sei se vai ter tempo, mas fiquem ligados aí na área de comunidade que eu atualizo vocês sobre a agenda da semana. Certo, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.